E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jacky Game e eu estarei um teste pra vocês no Destiny 2 utilizando o nosso Ryzen 3 200G com seu vídeo integrado Vega 8 Esse teste é pedido do DougiePlay, Janisson Filho, Diego Taos, Gabriel Oliveira, Mr. Winnie, Lady Wood e também do João Paulo e Starium Muito obrigado a todos pelos pedidos, como sempre, criamos o nosso teste em 3 resoluções, então, bora lá pros testes, pessoal Bom, galera, nosso primeiro teste no Destiny 2 rodando em resolução Full HD, 1920x1080, V5 desligado Sem limitação nas taxas de quase, que é uma divisão aqui padrão 85 A gente colocou o preset gráfico no baixo, que é o mínimo do jogo E também pegamos e colocamos a escala de neutralização em 75%, porque em 100% Nas taxas de quase fica muito baixo, abaixo dos 30 fps em Full HD Em 75 a gente consegue rodar na casa dos 40, 50, fica bem melhor Ah, um detalhe também, é que a desenvolvedora do jogo travou o Afterburner e outros programas que rodam em segundo plano ali por cima A gente não consegue ter os dados do MSC Afterburner A gente só vai ter o contador de quadros ali do próprio jogo, que é Só tem a informação de quantos fps a gente tá rodando Infelizmente, a gente não vai conseguir ver quanto de VRAM a gente tá utilizando Nem outros dados como o uso do processador Porque a desenvolvedora travou essas informações Desses programas que rodam em segundo plano Mas isso é legal pra gente ver como é que o jogo roda mesmo assim Como a gente pode ver, a gente tá rodando ali na casa dos 39 a 40 fps Um desempenho muito bom, com vídeo integrado Infelizmente, a gente tem que rodar com o preset gráfico no baixo E colocar a escala em 65%, se colocar em 100, nossa taxa de quadros cai bastante O que é isso? Atira! Nossa, é inimigo Nossa, que arma lerda? Will, lembra que você tá com uma metralhadora, você fica e segura Então, mas mesmo assim ela é lerda É que você tá me levando dois, querido Ah, mas o que que é isso? Isso daí é uma... Isso aqui é a bazuca? É, não use lugar perfeito E esses caras são outras pessoas? É outras pessoas Você pode até tentar atirar neles Ah, não tem em frente, faz? Não A Jaque jogou mais tempo que eu, ela manja mais esse jogo aqui Eu só joguei Ah, eu achei que eu esqueci de apresentar Eu só joguei aquele prologo com ela lá E ela ficou zerando o jogo enquanto Enquanto eu joguei pouco Aí tem uma caixa, uma caixa Pega sempre a caixa Porque elas desaparecem Tá Você tem uma caixa de bônus Só que você pegou o rifle e tá só na morta Qual que é o inventário aqui? F1 F1? Tem golpe mili, né? É C Ah, quando você não quer saber onde você tá Você aperta o tap Hum O que que eu peguei? Eu nem sei o que eu peguei Pega esse, eu gosto muito de ter assim em tudo E Bom, agora você tem que ir pra lá Porque você ainda tem que pegar e pilhar uma caixa fechadada Chama teu fantasma no tap e ele vai dar um rastreio Aí ele vai mostrar esse quadradinho O quadradinho é onde você tem que ir Ah O quadradinho some Por isso que de vez em quando Atira Não importa Atira no olho dele Ah, tá Gente, eu peguei Ai, tá alguém morto ali É, é Vai lá não Você vai ter que pegar a caixa dele ali Ah, é dele que eu tenho que pegar a caixa? É Aí Não, mas essa daí é porque você matou o cara Entendeu? Então a premiação por causa que você matou o outro Já abri, já? Já Agora abre de novo O tap Choca uma granada aí Ah, já tem granada de novo Aí, é por aqui Você tem que desfravar todo o caminho Aqui, ó Tá uma fuada ali em cima Ai, porque ele botou errado Eu achei que era F pra abrir o negócio Nós vamos ter que buscar todas as oportunidades Não vai dar tempo de chegar nele Sabia que enquanto você apertar Você vai ter que entrar na tela, viu? Ah, é? Granada, granada Tá caindo a confusão Lembrando Eu vou morrer O fantasma Ai Caraca Espera aqui Aperta aí Pra renascer E falta papacom Então Isso daí São efeitos que acontecem no mapa Mira no chão, viu? Mira no chão Ah, o cara morreu também Então Você pode ir lá Rescitar ele Se eu rescitar ele Você tem a conta Carinha muito Oh, mas quanto Quanto bicho, velho Mas tem muito bicho mesmo Mas aqui não é a área de level baixo? É, mas aí é o evento Nossa senhora Atira Ah, eu já estou morrendo de novo Então é curto É curto Nossa Olha, todo mundo morrendo Eu assisto a rechenela, igual o rei Nossa Tá, não vai dar pra... Usa, usa, usa o... Não, vai tá Volta lá Vai lá que a recompensa é boa Usa a outra Que a... Que a... A palestra é boa É hit kill Se eu pegar os caras na casa Vai Bom galera, voltamos Usando o game agora em 1600x900 Preset gráfico no baixo E eu vou ter a escala pro normal Que é 100% Vamos ver como é que o game vai se sair Nessa configuração É, em 1600x900 Mesmo com a escala em 100% A gente consegue manter a taxa de quase na casa Dos 40 a 50 FPS Um desempenho muito bom pra quem não for jogar em resolução Full HD Ih, os caras tão fazendo a linha Cuidado Você não vai pegar XP nenhuma nessa linha Ah, tem bicho Ih, não, você fica atirando o bastão Que da hora, assim Os tiros dele não te afetam É por aqui Você tem que afinar somente o que tem com a mira Que o resto tá tudo bom Mas acertei Oh, ele aguenta os mísseis Ah, aguenta? Achei que era uma só Regou escuro Regou escuro Ali que eu pego. Ah, tem um evento ali. Parece que os mecaídos estão trazendo uma broca de um homem. Se ficar que você toca no evento, você vai pro evento. Ali, aquela pantera ali. Eu, por mim, esse choco é puro evento. Oh, dois minutos. A gente vai tirar. Ah, cadê o rei? Ah, não toma dano. Cadê a igreja? O que? O cara está aqui. Eu sei, mano. Eu quero ficar forte para encher a vida. Ah, esse já se embala. Ah, esse já se embala. Tá vendo o cara que está ficando bem? Ou o cara que você tem que derrotar? Granada broca. Joguei errado. Eu vou ter que pôr o outro que está sem bala esse daqui. Eu vou ter que pôr o outro que está sem bala esse daqui. E aí, tá as duas secundárias embaixo. Ah, quando você troca de arma, eu acabei de faltar cinco. Você vem, será? Ah, é? É. Então, ferrou. Mas não tá pegando a Azul. Não, o ataque. Será que eu vou matar esse cara aí? Não, mas falta 4 minutos pra acabar. Tá, só deixar a outra certo. Tonto, passaram 1. Não ouvi de você, mas eu vi aquele esquema passaram 1. Não tem problema, vamos pegar eles na próxima vez. Pegamos o negócio. E o cara vai ficar aí agora? Vai! Aí a caixa que eu coloquei. Aí! Já ganhou 20 tiros. Ó! O Dukes aqui é de perto, não é uma escopeta. É, uma escopeta. Pra matar os caras de escudo é ruim. Os caras que estão longe. Bom galera, esse é o nosso teste em 1600x900. Vamos tentar rodar agora em 1.36x768 também. Só me esconder aqui. Bom galera, voltamos no game agora em 1.36x768. Mantendo o mesmo preset gráfico no baixo, com a escala de renderização em 100%. É galera, em 7008p a gente roda agora na casa dos 40 a 50 fps. Com a escala de 100%. Um desempenho muito bom pra quem for jogar um monitor com resolução menor, que não roda em Full HD. Consegue jogar o Destiny 2 aí tranquilamente. Fala aqui dentro, mas... É, amor. Precisei ir seguindo. Ah. Esse caia de atitude é uma linha só. Precisei só forrar aí. É que tá apontando pra trás. É que ele marca um ponto atrasado. Ah. Não é porque a gente ia andando com o fantasma na hora, né? Tem até confiança no taco, né? Aí tem um pós. Esse daí ele teleporta. Ele é muito bom. Mas você tem 20 tiros de escopeta. Só se você chegar aí, dá uma espetada na cara dele. Ó, o cara tava invisível. Ali em cima, ali em cima, ó. Ah, eu não vou gastar essa aqui nele, não. O que é esse troço invisível aqui? É uma nave espacial. É do inimigo? É. Mas não tá mais ali mais. Ela só veio, canterizou pra trazer as tropas. Achei que tinha que matar ela. Não, não. Ela é o tipo, o load do respawner. O respawner. É. Que louco. Tão machucando. Nossa senhora. Até não acertei ali. De novo. É um sniper. Tá lá em cima. Vai ter que acertar ele. Vai ter que acertar ele. Não fica perto, já sei. Hum, fica é um balde. Não, Paulo. Só a recompensa. Aí, ele aí. Não fica para nós. De novo. Tá ficando com uma arma de fogo assim? É TV? Vamos ver. Uhum. 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 Nossa, eu bati no barril. Quase que eu me explodo, Ju. Cuidado. Os decaídos são os maiores sucateiros. Eles vão contar briga por qualquer coisa em que conseguiriam botar aquelas garras imundas. Se prepara que nesse lado aí tem gente. Você tem um tiro? Ah, eu tô já. Tem a uxa também. Ah, cadê ele? Acho que eu peguei diferente. Tocou uma granada ali. Repetitou errado. Nossa, ele lagueada? Ela é. Caramba. Cadê ele? Pegou ele na colada. Ele não era de escudo? Não era chefão? Não, ele era um meio corte. Ah, achei que era chefão. Não, chefão é somente aqueles com fita amarela. Eu ia quebrar o escudo dele e o cachorro, acho que ia lutar. Você tá meio a desajeitar esse negócio. Pode ter, sei lá. Pode ter, sei lá. Ó, é uma cebola. Quando tiver chegando perto do chão, você aperta o espaço. Tá. Bom, galera, voltamos. Continuamos em 136x768 e a gente colocou o preset gráfico no médio agora. Vamos ver se ele consegue rodar no médio em resolução baixa. Vamos ver se ele consegue rodar no médio em resolução baixa. 49 fps até que dá pra jogar no médio em baixa resolução sim. O elevador não tá funcionando. Deve tá sem energia. E a gente irritou os decaídos. Esses bichos chamam de decaídos. Caiu na terra. É bom nós. Está bem, né? Você coloca cuidado com ela. Porra, mas quantas? Tá vendo, ela fica fria no pichinho Ah, isso é granada? Uh, aquele ali trocou esse inferto, viu? Hum, e? Rolou aí embaixo Não, 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 não Cadê meu item verde? Ali, ó Nossa, isso aí é a polota Tá vendo, ela fica fria no pichinho O que é isso? Será que eu estou aqui atrás? Vai, 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 vai Só se tiver E aí O que é que eu saio? Fiz break com os caras do Danco Ó a tia, ó a tia E aí É, dá para rodar no médio, de boa Vezão baixo Aqui que pesou um pouco mais, 39 Alton, saímos da mina e estamos indo até você Então acelera com aquele amplificador, vamos terminar a rede de comunicação E, ah... Valeu pela ajuda Até que você manda bem Para um guardião requintado Essa é a coisa mais gentil que eu já ouvia Bom galera, estamos então com nossos testes em Destiny 2 Na próxima tela de resultados e opiniões sobre os testes Bom galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes em Destiny 2 Rodando com o nosso Ryzen 3 200G E como a gente pode ver, utilizando a Vega 8 A gente consegue um desempenho muito bom no jogo Nas três resoluções Só em Full HD que acaba pesando um pouco mais Que a gente tem que colocar a escala em 35% Para conseguir manter uma taxa de quadros acima dos 30 fps Mantendo uma média ali na casa dos 46 frames Utilizando o preset gráfico no baixo Baixando a resolução para 1600x900 Mesmo com a escala em 100% Com o preset no baixo A gente consegue uma média de quadros na casa dos 47 fps E nossa mina na casa dos 32 Então dá para rodar o game tranquilamente em 1600x900 Em 13mm x 768 Para quem usa um monitor com resolução menor Consegue rodar o game muito bem também Nossa média de quadros sobe ali Praticamente 10 frames comparado com 1600x900 E dá para arriscar presets gráficos mais altos Também a gente rodou no médio ali Não teve praticamente perca de desempenho Porque eu vou rodar muito bem Depende muito da área que você está no jogo também Mas sim, eu vou rodar em baixa resolução no médio sem problema nenhum Bom galera, isso então foram os nossos testes aí no Destiny 2 Rodando com o nosso Ryzen 3 200G com a VHO Espero que vocês tenham gostado Se você tiver um pedido de teste a gente faça nessa configuração Dê esse comentário a gente está trazendo os games que forem mais pedidos Se você gostou desse vídeo deixe seu joinha, deixe seu like, comente se achar A gente gostou bastante do nosso canal trazer mais testes para vocês Tá gostando do nosso canal mas não é inscrito nosso ainda? Faz favor para a gente, se inscreve no nosso canal Valeu a todos que assistiu, falou tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou tchau tchau E aí